Olá, neste dia gostaria de compartilhar consigo a respeito de duas árvores, o cedro do Líbano e a palmeira. A Bíblia nos diz no Salmo 92, versículo 12, que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice deram fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Cedro do Líbano é uma árvore que, quando sabemos, tanto tem de raiz como de altura. Uma árvore que está bem firme, bem plantada, bem arraigada. E a Bíblia nos diz que nós estamos plantados na casa do Senhor, nos átrios de Deus. Estamos plantados no lugar do louvor, no lugar da exaltação, no lugar da manifestação de Deus, da glória de Deus, no lugar onde se frutifica. Pois é quando estamos plantados na casa de Deus que nós damos fruto, mesmo na velhice. O dar fruto não depende da idade, não depende do vigor físico. O dar fruto depende da força interior que cada um de nós tem. E essa força interior está em nós, vive em nós, habita em nós, pelo facto de nós estarmos plantados na casa do Senhor. A Bíblia nos diz também que nós somos como a palmeira. E é interessante nós vermos que a palmeira tem esta característica. Nos dias de tempestade, de tormenta, de combate, a palmeira verga-se e quase toca o chão. Mas quando a tempestade passa de novo, a palmeira se ergue e ela fica mais forte, mais viçosa, mais poderosa, mais firme ainda. E deixe-me dizer-lhe que nós somos como palmeiras, somos plantação do Senhor. Os ventos vêm contra nós, as chuvas vêm contra nós, as tempestades vêm contra nós, os ataques do nosso inimigo vêm contra nós. Ataques do inferno, ataques do mundo, ataques da carne vêm contra nós. E como palmeiras viçosas, nós podemos curvar-nos, mas nós não somos arrancados. E quando a tempestade passa, nós nos erguemos e permanecemos firmes e mais viçosos ainda. Porque nós somos os justos do Senhor. Somos a plantação de Deus e proclamamos a justiça de Deus. E depois desses ataques em nós, brota mais louvor, mais gozo, mais vitória, mais entusiasmo. Pois nós sabemos que o Senhor nosso Deus é connosco todos os dias da nossa vida. Ele próprio nos avisou, no mundo três aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a garantia que temos. Porque Ele venceu, nós vencemos também. O que quer que seja que combata contra a nossa vida, tem o destino marcado. É a sua derrota, é o seu fracasso. E nós temos como destino marcado a vitória de Deus. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade. Nada, absolutamente nada, nos pode separar do amor de Deus que está revelado em nós, através de Cristo Jesus. Por isso, neste dia, eu quero encorajá-lo a ser como o cedro do Líbano. A ficar bem arraigado, bem enraizado, nas Escrituras, na Palavra de Deus, na plantação de Deus. E a florescer como a palmeira, que ainda que se curve, não quebra. Se levantará e florescerá para a glória de Deus. E quero lembrá-lo. Juntos e em Deus fazemos proezas. Juntos e em Deus fazemos proezas.